Tudo que canta é sucesso. Começou bem novinho, aos 15 anos de idade. E hoje, um pouquinho mais velho, ainda é um grande galã e um grande cantor. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, madame, monsieur, Felipe Dilon. Bom, o programa Gente Carioca está mostrando, passo a passo, centímetro por centímetro, o galã, o grande cantor Felipe Dilon. É o nosso galã do momento, né? O galã que não é mais aquele garotinho, mas é o galã. E como é que está a sua vida agora? Olha, está maravilhosa, graças a Deus. A gente está, assim, super confiantes com esse novo momento também de carreira, né? A gente vem numa correria muito grande, preparamos um quarto disco que foi muito bom, teve uma ótima repercussão e agora a gente está lançando singles. Gravando umas músicas em estúdio, não esperando o disco inteiro ficar pronto, que demora quase um ano para esse trabalho se realizar, a gravação de um CD. Então a gente está gravando as músicas, a partir do momento que elas estão ficando prontas, a gente já está distribuindo para a galera. Então está dando bem certo, graças a Deus, acho que o trabalho está ficando bem interessante e a gente procura estar cada vez mais aí nessa batalha para estar imprimindo um som bacana para a galera. Você começou com 15 anos, como é que você vê essa mudança da música daquela época e agora? Você vê todos esses ritmos novos, você vê muito funk, né? Você vê muito beijinho no ombro, você vê muita... Como é que você se sente nesse cenário no momento? Olha, eu acho que o cenário está bem propício para novos artistas e uma cena musical bem legal. Mas acredito também que quando você tem um trabalho bom, um pop rock confiante e tudo, você consegue também atravessar o gênero e consegue voltar a tocar em alguns lugares. A gente está, graças a Deus, com umas agendas bem interessantes agora. E assim, viemos de um trabalho bem legal, que foi a gravação, como eu te falei, desse quarto CD. E já pegamos um ritmo de estrada novamente super legal mesmo, que deu, graças a Deus, esse espaço para a gente se modernizar aí na cena total, entendeu? Você acha que a plateia, o público mudou? Mudou bastante, né? Antigamente queriam rasgar a sua roupa, né? Queriam uma cueca de lembrança. Antes você acha que ainda existe isso? Olha, eu acredito que sim, né? As fãs são muito próximas do artista, então não tem essa coisa de querer, às vezes, levar uma lembrança e tudo. Já rasgaram camisa, levaram cordão e tudo. Foi bem engraçado, assim, todo esse processo. Mas, graças a Deus, a gente também conseguiu, com esse passar do tempo, também ir aperfeiçoando o nosso som e, graças a Deus, buscando uma sonoridade nova. Isso, graças a Deus, foi muito importante também, né? Acho que para a questão do desenvolvimento do trabalho, que vem a reboque desse esforço que a gente vem fazendo. Alguém já se escondeu embaixo da sua cama, no hotel, nessas viagens? Não, esse tipo de situação nunca aconteceu, assim. Não tinha na porta do hotel ou não tinha isso? Não, não, esse tipo de situação, assim... Tem empresários, né? Exatamente, já batendo na porta e tudo, mas nunca aconteceu de estar, assim, embaixo da cama, nem nada disso. Mas, como eu estou te falando, a gente está bem confiante aí, a gente está com uma apresentação para fazer agora, na semana que vem, Botucatu, a gente toca esse final de semana aqui no Downtown, no Rio de Janeiro, também, num evento beneficente, muito legal. A gente está bem confiante aí, graças a Deus. O meu último single que eu acabei de gravar se chama Meu Verdadeiro Amor. É um single maravilhoso aí e acho que vem coisa boa por aí. Você teve vários sucessos, esses mais grandes sucessos, né? Que emplacaram mesmo, né? Isso deixou você muito rico, pobre, como é que você está? Olha, a situação, acho que, graças a Deus, a gente tem que acompanhar esse processo que vai acontecendo, né? Na profissional e tudo. Então, acho que a gente está numa fase bem legal, assim, Porque tem um mercado bem cool, assim, para a galera que tem um trabalho que está buscando essa maturidade profissional. Então, a gente procura estar sempre evoluindo aí com esse passar do tempo também, colocando uma sonoridade nova no trabalho, mexendo em alguma coisa, mas sem perder também o foco que é o pop rock romântico. Você trabalhou para plateias imensas, mais de mil pessoas, né? Você, um show intimista, como é que você vê essa diferença? Olha, eu acho que o show intimista já requer um pouco mais de um certo cuidado para você fazer uma coisa mais cool, mais intimista mesmo. Acho que já grandes plateias já tem uma coisa que já mexe mais com o público, né? Ou seja, então, acho que a gente tem que tentar aí navegar entre esses dois ritmos, fazer coisas, assim, que sejam acalentadoras, mas também tentar galgar um cenário grande, assim, coisas maiores também para imprimir um som legal para a galera. Bom, nós estamos aqui num, falar em cenário, estamos num cenário lindíssimo aqui do Copacabana Praia Hotel. E eu queria, você cantaria a capela alguma coisa sua? Um trechinho, porque aqui nós não temos um estúdio, né? Estamos nesse visual maravilhoso, Ipanema, Leblon, Forte Copacabana. Então, você cantaria para a gente a capela um pedacinho? Lógico, lógico. Eu sinto falta de você, ah, não dá para te esquecer, ah, eu sinto falta, falta de você, ah, eu não consigo te esquecer, ah, ah, ah. Obrigado mesmo. Então, todos aplaudiram nossos telespectadores, e muitos, né? Porque pela internet, o mundo todo. Quem é a sua banda? Como é que é formado isso? Olha, a gente tem, graças a Deus, uma banda bem legal, a gente é um quarteto, um vocal, um guitarrista, um baixista e um batera. É uma banda bem legal, assim, para rock arena mesmo. E está dando bem certo aí, graças a Deus, esse trabalho está tendo uma repercussão muito bacana aí, o público está se identificando bastante, graças a Deus. Cantar para você o quê? Olha, cantar para mim, eu acho que é tudo, meu motivo de viver, minha razão mesmo, a coisa que eu mais amo fazer mesmo, é cantar, é estar no palco ali, tocando mesmo, mostrando música para a galera. Muitas viagens em breve? Muitas viagens em breve, se Deus quiser, muitos eventos aí pela frente, se Deus quiser, muita coisa legal. Tem telefone do teu empresário, porque o seu, não vou deixar dar aqui não, vai ser uma loucura pela internet, como é que contar para contratar um show seu? Então, exatamente, todos os nossos contatos estão na internet, só você buscar pelo meu nome lá no Google, você tem acesso a todos os contatos, a gente, como os eu falei, está em um embalo bem legal mesmo, tocando bastante, trabalhando bastante, acho que está um momento bem legal também do mercado em si, espaço para novos artistas aí, então acho que a gente tem que tentar galgar esse novo aí, que vem com essa evolução do trabalho, e está sempre aí tocando e mostrando a cara nos lugares onde tem espaço bacana para a gente fazer. Vamos terminar mais uma capelinha para a gente, rapidinho, vamos terminar com ele, vamos embora. Você é a musa do verão, calor no coração, o fogo do teu beijo traz alucinação, musa do verão, ardente tentação, 40 graus de sonho, de desejo e paixão. Gente, Felipe Dilon inteiraço aqui no Gente Carioca, é um must do Rio de Janeiro, um grande cantor, um pouquinho mais maduro, mas todo inteiro, hein gente? Não, 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 não deixe de contratá-lo para o seu próximo show. Fernando Reis para o Gente Carioca, muito obrigado pela presença. Esse é meu rio, de Vila Isabel, de Pernambuqueira, esse é meu rio, do Império Portela, Salgueira e Mangueira, esse é meu rio, de Tom Vinicius.